Faltando muito pouco para completar o passe, o jogador se partilha aqui, para vocês, bastidores nos vídeos como eles são sem edição, se bem que está à noite né, está fazendo um barulho da moléstia, um grilo que vem a moléstia aqui, vamos lá, Nuktau, Nuktau é um mapa massa, dá para brincar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Nuktau, acabei de, inclusive eu acabei de gravar um vídeo aí né, se eu não engano, que eu peguei a bomba nuclear nele e postei né, no mapa Takioff, e eu estava jogando, a partir de agora eu matei um cara com a granada de flash mano, tipo, o cara ficou cego e morreu, tá ligado, devia atacar, Beleza, já comecei morrendo né, para variar, todo mundo é só, 47 é sério isso? 1, 1, 1 entra, não deu, matei 10, pô quantos eu matei na parte dele, matei 5 velho, acho que eu diria que não estou muito bem, o cara deu a cara velho, fazendo raiva, bicho, o cara ficou a partida inteira no Head & Glitch mano, Nossa, o cara morreu para 12 ainda mano, 12 velho, também é demais né, Olha o cara jogando, beleza, é um bot que tem que ser, vamos mais uma né, O que é de mano, xiii velho, esse mapa eu não gosto não mano, mapa ruim, mas bora fazer o que né, Aquela parte da lei tem mano, um monte de, de, maluco que faz de glitch, vamos ver se não sabe entender mano, Bom, deixa eu nem escolher o meu armamento mano, não exigir para aqui meu, 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Siga lá, não,xa, se eu passei aqui, O que é isso? Basta ir pra lá, não, deixa eu ir pra lá, não,xa, se eu tira aqui? O que é isso? isso aqui foi mole vamos ver se agora não consigo vai 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 um problema do cóndico parte da cabo muito rápido se que se é que isso é um problema né se você ver moral tem que chegar em primeiro eu vou eu não quero saber disso não mas tomei pouquinho bicho bora outra bora outra só amanhece e eu não vou dormir agora boteu desse isso foi até foi até 3 vou jogar de louco agora Scraper, mapa macia também, eu gosto desse mapa, Scraper, a maioria dos mapas são bons né, até aquele kid ele nem é tão bom, é porque os outros são melhores que ele né, aquele mapa um salo lá, um mapa ruim dá bom, existe mapa ruim e existe ele né, beleza né, vamos destraper nessa aqui né, nossa senhora mano, o cara é esse mano, tá antes dele, tem aquele frame, oh não, tudo que ele dá lembro, foi esse palo aqui Vou me pôr, vou me pôr, vou me pôr. Tô jogando nada dessa partida aqui. Nada. O TDO tá aqui. Tô maluco parado aqui. O TDO tá 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 aqui. assalto tá usando sacada rápida vou deixar esse personagem aqui cadê deixa esse e aqui tira esse e bota cadê o nome ali conversão faz ok os meus personagem é esse tá pra quem quiser se tivesse perguntando pode parecer que é muito mas não é muito na verdade não isso é só enganação do jogo peguei aqui gordura do avatar acorrentado metal aquecido e o avatar eu vou deixar vou deixar esse mesmo bom o vídeo vai ficando por aqui até a próxima vou fazer um sorteio aqui não eu já vi eu conheço o bazuca aqui não valeu até a próxima fui 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 eu já vi Vamos lá.